Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. Respondendo a um amigo, vamos falar sobre o rabicho em Kevlar, para violino, viola e violoncelo, tá bom? A maioria das explicações que eu dispenso aqui para vocês, que eu coloco aqui para vocês, cabe para violino, viola e violoncelo. Ele pergunta, Filipe, já vi você falando algumas vezes sobre o rabicho de Kevlar. Poderia mostrar, por gentileza? Vou fazer melhor, vou mostrar e vou falar um pouco. O Kevlar, o Aramida, seria este material aqui, tá bom? É um material extremamente resistente e é um material que também é utilizado no colete e a provas de bala, porque a distorção dele é baixíssima. Ele tensiona, 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 até quando ele não aguenta mais ele arrebenta. Ele não faz igual o nylon que vai esticando. Logo, foram feitos estudos da utilização deste material, no rabicho. Aqui nós já colocamos e este violino aqui vai para o dono com o rabicho em Kevlar. A distorção dele é muito baixa, ou seja, o estandarte não faria aquelas micromovimentações neste sentido, ficaria mais estável. Outro benefício que nós temos da colocação do rabicho em Kevlar, em seu instrumento, é que nesses casos aqui eu nunca vi ele fazer igual ao caso do nylon, que ele espanha, solta e desmonta enquanto o músico está usando o instrumento. Ele é muito resistente, tá bom? Ou seja, é um material que nós podemos colocar e muitos músicos sentem diferença no timbre também. Ele é bem leve, ou seja, ajuda muito, tá bom? Espero que tenha entendido, tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, vamos lá. Obrigado.